Como que você chegou a essa conclusão? Explica aí. Ajuda ele. Quantos gatinhos? Explica pra ele. Quantos meses? E aí, gente? Quantos gatinhos estão ansiosos? Ajuda ela. Por quê? Como que você tá fazendo essa conta? Explica pra ela. Ajuda ela. Ajuda ela. Ajuda ela. E de onde saiu esse 32? É que conta que vocês tiveram para chegar no 32? 32, fizemos a conta que está 8 e o 4... 4 vezes 8? 32. Ah, entendi. Então, você pegou os 8 gatinhos em 4 meses. Aí você acha assim, 4 meses, 8. Mais 4 meses, 8. Mais 4 meses, 8. Ou é... Como que você fez? Assim, eu fiz a conta e deu 32. Você multiplicou os meses pelos gatinhos. Mas não eram 3 anos? Quantos você colocou aí? Aí deu 64 gatinhos? Tá bom. É o jeito deles. Ok. E o seu, Marcos? Então, onde saiu esse 24? Vai lá ajudar. Cadê o grupo? Calma. Lembra que são. Deixa ela explicar. A cada ano dá 24 gatinhos. A cada ano dá 24 gatinhos. Tá? Na ideia dela. Então, 8, 8, 8 dá 24. Isso mesmo. Então, ela tomou assim, ó. 4 meses, 8 gatinhos. Mais 4 meses, 8 gatinhos. Mais 4 meses, 8 gatinhos. Por que que deu um ano? Porque 3 vezes 4, não é 12? É um ano. Então, deu pra ela, deu 24 gatinhos por ano. São 3 anos. Então, 24, 24, 24. É isso? É. Beleza. Muito obrigada. Aí deu 24 gatinhos. 72 gatinhos. Já deu diferente do dele, tá vendo? Vamos ver. Muito obrigada. Vamos ver o dela. Grupo 3. É, a gente tem no assunto. Primeiro, a gente tem que contar. 8 gatinhos. Por 3 anos. Então, deu 24. Aí, nesse 24, a gente somou 2 vezes. E que deu 48. Aí, a gente juntou essas duas respostas pra contar. Mais 3 anos. Deu 72. Elas fizeram diferente. Mas deu o mesmo resultado do grupo 2. Tá, muito obrigada. Vamos ver o grupo 4. Então, beleza. A gente tem 8 vezes 3, que dá 24. Esse 8 é o quê? 8 gatinhos e 3 anos. É isso. Tá. 24. Deu só 24 gatinhos. Tudo bem? Vamos lá. E? Muito obrigada. Agora é a Lara. Olha que diferente essa conta aqui, ó. Vamos ver como que ela fez. Como que eles pensaram. A gente tava procurando como a gente ia arrumar pra dar um resultado. Sim. Aí, uma do nosso grupo foi lá e acabaram de contar. E ela falou que deu essa resposta. E esse 10 é da onde? Quem que é o do grupo 4 dela? Eu não. Vocês? Então, onde que é esse 10? Eu preciso por ali. Hã? Espera. 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 Espera.